A SAB pediu proteção contra credores a um tribunal sueco. A empresa pretende reorganizar a maior parte das atividades e encontrar financiamentos. Em abril, a construtora automóvel teve de parar a produção, uma vez que os fornecedores deixaram de fazer as entregas por falta de pagamento. Os últimos quatro meses foram muito turbulentos. Conseguimos cerca de 125 milhões de euros de capital e outros financiamentos para a nossa empresa, embora não tenha sido suficiente. A produção da SAB diminuiu de forma substancial a partir de 2007, ano em que produziu mais de 125 mil viaturas. No ano passado, a produção limitou-se a 32 mil carros. A empresa informou também que pretende apresentar um plano de reorganização aos credores dentro de três semanas e continua à espera dos investimentos prometidos por duas firmas chinesas. A fabricante automóvel não pagou aos trabalhadores os salários do mês de agosto.